Os dois denunciantes e o jornalista no coração do escândalo LuxLeaks foram recebidos como heróis por um grupo de ativistas esta segunda-feira no Luxemburgo. Os três arguidos foram presentes a tribunal no âmbito do apelo das sentenças proferidas em junho passado, por terem exposto acordos que permitiram a multinacionais não pagarem milhões de euros em impostos. Uma eurodeputada francesa disse que queremos apoiá-los, mas queremos também que haja um enquadramento que os proteja, garantindo que quando enfrentam a justiça e o fardo financeiro que isso implica, tenham a ajuda necessária. Um eurodeputado húngaro realçou que recentemente, e em parte como consequência do caso LuxLeaks, a Comissão Europeia iniciou preparativos para propor uma diretiva de proteção dos denunciantes europeus. Isso é algo que deve ser feito o mais rapidamente possível, e essa legislação deve ser muito forte e eficaz na proteção daqueles que falam publicamente, daqueles que defendem o interesse público. Em 2014, os dois funcionários da empresa de auditoria PwC e o jornalista expuseram milhares de documentos sobre os acordos feitos pelo governo luxemburguês, que reduziram as taxas de impostos para as multinacionais, em alguns casos para menos de 1%. Obrigado. Obrigado.